Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer essa maquiagem pra vocês, um smoke eyes com preto, tem um pouco de prata, marrom e é uma maquiagem que muitas meninas me pedem, especialmente a minha amiga Simone, então eu fiz especialmente pra você, tá? Sim, porque eu sei que você tava querendo muito, então eu vim aqui fazer pra você, mas é claro que também eu fiz pra todas as meninas que me assistem, que me acompanham Eu espero que vocês gostem e se vocês quiserem saber como que eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo Bom gente, nós vamos pegar agora esse marrom, ele é mais ou menos uns dois tons mais escuros que o tom da minha pele, ele é um marrom claro com esse pincel fofão da Sigma, esse é o E40, tá? Esse pincel ele é ótimo, gente, porque pra ele ser grandão, ele já pega o côncavo e também um pouquinho da pálpebra móvel Então é muito bom e ele deixa suave, que é exatamente o que eu quero, porque é só pra suavizar a próxima sombra que nós aplicaremos Como base eu vou usar esse lápis preto da Bourjois na minha pálpebra móvel Não precisa ser nada muito certinho, porque logo em seguida nós vamos pegar um pincel pra poder espalhar todo esse lápis No caso aqui eu peguei o pincel língua de gato menorzinho e vou espalhar esse lápis preto aqui na minha pálpebra móvel Vou subir só um pouquinho, não tem problema que fique borrado, porque nós já vamos aplicar agora aqui uma sombra marrom Então, junto com esse pincel aqui da Sigma, esse é o E70, ele é um pincel com as cerdas inclinadinhas Então, dessa forma eu consigo esfumar melhor o meu canto externo e quando eu quiser ir pro canto interno Eu vou virar o pincel e a parte inclinada vai ficar pro lado do canto interno, tá andando pra ver? Então, dessa forma eu consigo esfumar melhor e fica mais fácil também a nossa aplicação e o esfumado, tá certo? Então, eu faço esse passo com esse pincel e logo em seguida eu pulo para um pincel sem nenhuma sombra, somente para esfumar Esse aqui não tem marca nenhuma, eu comprei em farmácia mesmo, mas ele é bem fofão E agora eu vou iluminar aqui com o corretivo abaixo das minhas sobrancelhas, só para dar uma iluminada a mais E vou espalhar com os dedos mesmo E em seguida eu já vou vir com uma sombra, todas as sombras, aliás, a paleta que eu estou usando é da Sigma Então, as sombras que eu estou usando são mates, tá gente? Eu vou aplicar com essa sombra bege meia rosada, com esse pincelzinho de farmácia também, que não tem nenhuma marca Ele é bem fofinho, ele é um pincelzinho de esfumaça aqui menor E agora eu vou voltar com aquele mesmo pincel da Sigma E70, que a gente estava aplicando marrom Vou vir com o mesmo pincel língua de gato que nós espalhamos o lápis e vou aplicar sombra preta agora, gente Na minha pálpebra móvel Essa sombra preta é maravilhosa, ela é bem mate E dá para vocês verem aí, só pelo vídeo, já dá para ver como é que ela é bem pretinha, né? E agora eu venho mais para o cantinho, aplicando, porque eu quero que fique aquele famoso Vzinho E vou esfumar com o pincel E70, mas sem aplicar nenhum produto novamente Esse teipo coladinho aí ajuda muito, gente, a gente deixar esse canto externo bem perfeitinho Estou dando as últimas esfumadas aqui, só para ficar bem suave Vou vir agora com prata, com o mesmo pincelzinho novamente, o língua de gato E vou aplicar agora só no centro da minha pálpebra móvel Eu não vou aplicar na pálpebra inteira, tá, gente? Somente no centro mesmo E é linda essa sombra Eu vou dar uma penteada agora na minha sobrancelha, porque ela está um pouco assenhada E a sobrancelha também faz toda a diferença, né, gente? Então eu já deixei ela feita Tirei os teipos agora E vou vir com o corretivo para dar uma disfarçada nessas olheiras que estão terríveis, minha gente Olha isso, pelo amor de Deus E eu estou usando o corretivo da Kate, que vocês já viram nos meus favoritos de fevereiro Esse pincel que eu estou usando, ele também é o da Sigma É o P88, pincel de precisão Ele é ótimo para aplicar corretivo É um dos meus favoritos, tá, gente? Ele é muito, muito bom mesmo Deixa o acabamento bem perfeito, assim, sabe? Não acumula nas linhas de expressões Eu gosto bastante Lápis preto rente a raiz dos cílios inferiores Mas não vamos passar na linha d'água É... Eu vou esfumar agora com esse pincel menorzinho Esse daqui é o do kit da Performance Da Sigma, ele é o E21 E ele é ótimo para fazer isso daqui que eu estou fazendo Por ele ser pequenininho Ele me dá a capacidade de esfumar bem essa área dos cílios inferiores Que eu acho muito importante a gente saber esfumar bem, né, gente? E em seguida, eu vou estar vindo com o pincelzinho agora de esfumar essa área dos cílios inferiores Esse também é do kit da Performance, tá? Ele é o E47 E eu venho aplicando com um pouquinho do marrom que eu apliquei no côncavo E no canto interno também, a gente não pode esquecer Eu gosto desse cantinho interno mais escurinho também, como eu disse, né? Dá a impressão dos olhos serem um pouquinho mais juntos quando a gente usa essa técnica E dou uma esfumada também no canto exterior É lápis marrom na linha d'água Eu não estou usando preto Porque para essa maquiagem eu acho que o marrom fica melhor no meu olho, tá? Mas se você quiser usar preto, pode usar Ou se você não quiser usar nada também não tem problema Vou voltar aqui a dar mais uma esfumada Só para suavizar esse Vzinho aqui no canto externo Mas esse Vzinho fica um charme, né, gente? Mas eu só consigo fazer ele perfeito assim com o tape Porque se não tiver o tape, não dá Vou voltar a esfumar novamente com o pincel limpo Só para suavizar mais ainda, tirar todas as marcações Vou selar aqui o corretivo com pó nessa área aqui das olheiras E vou passar, gente, esse blush lindo, maravilhoso Que vocês também já viram no vídeo de favoritos Eu vou deixar o link do vídeo de favoritos de fevereiro aqui abaixo No bloco de informações para vocês verem Eu mostrei esse blush e ele é a coisa mais linda Como vocês podem ver Olha a corzinha que ele fica Dá um ar de saúde, fica bem natural E ele tem uma cor que eu amo Máscara de cílios agora Eu já passei, já coloquei os cílios postiços, tá, gente? Eu não gravei essa parte Porque o vídeo vai ficar muito comprido Depois eu posso fazer até um vídeo separado se vocês quiserem Mas muita máscara de cílios para juntar os cílios naturais com os cílios postiços E nos cílios inferiores também Muito, muito, muito rímel nessa hora, gente Muita máscara de cílios para ficar bem, bem bonito mesmo Batom da Revlon, gente Eu não quero que fique muito forte Então eu estou passando dando batidinhas Esse batom ele é mate Em seguida eu vou também dar uma esfumadinha Não é esfumada que fala Mas vou dar uma suavizada com batidinhas assim Venho com um Curvex ainda Porque eu gosto dos cílios bem curvados Bem levantadinhos Porque dá um efeito totalmente diferente E para finalizar Um iluminadorzinho Que na verdade é um pó translúcido Também mostrei para vocês no vídeo de favoritos Ele tem uns brilhinhos Então eu gosto de usar também como iluminador E já acabou, gente Finalizo agora a maquiagem Ficou muito linda Olha só como que ficou uma maquiagem poderosa Uma maquiagem bem noite Para você usar, para arrasar Super usável para qualquer festa também Então, gente, se vocês gostam de makes assim Nossa, se joga Porque fica muito lindo em olhos orientais Então, meus amores É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o seu lindo like aí Para mim Se vocês quiserem mais algum tipo de tutoriais Deixem nos comentários Que eu vou ter o maior prazer de gravar para vocês Então é isso, meus amores Fiquem com Deus E nos vemos nos próximos vídeos Beijão e tchau 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 Tchau